Opa! Bom, o cara aí pediu aí pra trazer outro tutorial de como eu jogo no mobilador, sem virar a tela, e no Samplausher, né? Que é o Samplausher Beta, ele vai tá na descrição aí pra vocês, fechou? Agora eu vou ensinar a vocês também que esse aplicativo aqui, ó, vai também, vai tá na descrição, embora sem enrolação que eu não gosto disso. Você vai baixar ele, né? Você vai entrar aqui no MSI 2.0, logo depois que tu tá entrado, vai ter que permitir tudo que vai pedir aí. Eu só não vou reiniciar a minha coisa aqui, senão eu vou perder tudo minha Rode, eu vou ter que configurar tudo de novo no meu jogo. Então eu não vou fazer isso, tá ligado? Você só confirma aí o que ele pediu, aí tu vem aqui, ó, adicionar, E vai procurar teu, teu jogo, é claro, né? Teu Samplausher, o Samplausher da Play Store não funciona, beleza? Só o Samplausher Beta. Daí tu vai adicionar ele, pra mim já tá adicionado. Aí tu vai entrar nele, cara, só vai, é fácil e prático e rápido e sem enrolação. Tu vai entrar nele, eu aconselho tu colocar em, aqui ó, em linhas de chat, colocar em 5 aqui. Eu tirei o chat pra, chat de voz, o VoIP pra dar menos lag. O computador de FPS também tirei. Modo de modificação aí é a minha data anti-lag. E o teclado do sistema é o teclado do Google, né? Daí tu escolha se quer o teclado do Google. Deixa. Aí tu vai entrar aí no teu, no teu... Oh, cara, eu me esqueci, mano. Teu servidor aí. Que é nesse aqui, ó. Tu vai entrar nele aí, bem de boa. Peraí que agora eu vou conectar aqui no meu imobiliador, já volto. Após você ter pegado teu carro aqui, meu irmão. Vai pegar teu carro. Aí tu vai vir aqui, ó. Não vai ter nenhuma dessas bagulhas aqui, ó. Deixa eu ver se tem como salvar. Se tiver como salvar, eu tiro e... Cara, acho que não tem, velho. Que que é isso aqui? Ixi, Mari. Mas eu vou tirar tudo aqui pra... Eu vou resetar. Só pra eu ensinar vocês. Beleza? Ó. Aí tu vai ter que vir aqui. Aí tu ajeita, se quiser. O teu root pequenininho, tu coloca bem pequenininho. Aí tu vem em mais. Eu dou no maisinho lá em cima, tá vendo? Mais. Maisinho. Tem a tecla. Tem o analógico também que tu vai poder usar pra te caminhar. Tem a tecla. Tu vem e clica na tecla. Arrasta teu botão. E seleciona qual que tu usa, né? Eu vou usar o A, que é pra ir pra direita. Aí eu vou vir de novo aqui. Em tecla. Vou arrastar aqui. O D. Que direita? Falei errado. Ali a esquerda. Pra vir pra direita. O D. Aí o maisinho. Aí pra celerar o uso W. Pra frear o uso S. Aí pra celerar o uso W. Pra frear o uso S. Pra ir de uma uso espaço. O Nitro eu uso E. Eu uso E. Que é o mais prático pra mim. Cada um usa o que sabe. Peraí que eu... Foi errado, foi errado. A câmera eu uso N. Uso N aqui. A buzina eu uso C. E passa aí. Entrar no carro. Eu uso o... Como é que é o Enter? Como é que é? Pronto. E lá em cima. Eu uso pra olhar pra trás. Eu pego... Coloco ali. Vem aqui. E clico com o botão direito do mouse, ó. Pronto. Tá ligado? A gente vai acelerar. Quero olhar pra trás. Entendeu? E se tu quiser tirar, tipo... Ele vai ficar... Assim, ó. Aparecendo os botão. Aí eu tiro. Eu deixo invisível. Eu vou tirar o root também. Vou deixar invisível. Só que eu não deixei ainda. Porque eu instalei a data agora e... É, sei lá. Porque eu não sei porque eu não fiz isso antes. É assim que eu jogo, ó. Daí ele não fica girando a tela, ó. O mouse fica aqui, boa. Tanto faz. É assim que eu jogo, tá ligado? Eu consigo olhar pro lado, de boa. E é isso. Que nem aqui, ó. Sem piláxer. Normal. Tem como configurar aqui, ó. Né? Aparece tudo os botão. Mas no PS não dá. Daí tem que usar um... Um... Não sei se é emulador. Acho que não é emulador que chama. Entendeu? Dá pra usar também sem o mapeador. Só que dele fica sem freio de mão. Não tem como usar. Beleza? É os guri.